Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Evandro Batista Bom, nesse vídeo a gente vai ver como consertar um bug do Positivo Ultra S2490 Então tem horas que ele não reconhece a rede Wi-Fi Ok? A gente vai ver como consertar isso Então no primeiro ponto você vai desligar o notebook e ligar novamente Quando ele estiver inicializando, você vai ficar pressionando continuamente a tecla F2 Para você entrar no setup da máquina Essa tecla que faz você entrar no setup, ela pode variar de notebook para notebook Se você não conseguir com F2, leia a mensagem que aparece quando ele está inicializando Ele te mostra qual tecla que entra no setup E se você não conseguir com S2, reconheça qual é a tecla do seu notebook E fique pressionando essa tecla, ok? Então a partir daí, a partir do momento que você entrou no setup da máquina Você vai navegar com os botões para cima, para baixo, direita e esquerda Aqui no setup ele não funciona o mouse, só o botão seta para cima, para baixo, direita e esquerda Então você com a seta direita e esquerda, você vai deixar selecionada essa parte que está escrito boot Ok? E depois você vai navegar com a seta para baixo até OS SELECT E você vai pressionar então a tecla ENTER nessa parte OS SELECT Ela estando selecionada, ok? Após isso vai aparecer então aqui os sistemas operacionais Então você vai deixar marcado o Windows 8 ou o sistema que aparecer para você Às vezes ele está marcado outros Então por isso que ele não funciona, ele não acerta a conexão com a rede Wi-Fi, ok? Você vai deixar marcado Vai dar um ENTER Aí você vai voltar lá, você vai ver que está marcado o Windows 8 E aqui em UEFI Boot, você vai deixar marcado Disable Ok? Você também vai navegar através da seta para cima e para baixo Depois basta você ver aqui nessa janelinha do lado Qual tecla que salva, né? Aqui está escrito Save Changes Então você vai aqui no caso é F4 Tem computador que é F10 Então você veja qual tecla que salva Você vai clicar então nessa tecla Ok? No meu caso é F4 Vou pressionar F4, salvar E ele já vai reiniciar o computador Já com as configurações salva Ok? Eu espero ter ajudado Espero que você consiga resolver aí o problema Não esqueça de deixar um like Se inscrever no nosso canal para você receber mais vídeos da gente Ok? Valeu, obrigado